Então, Reza, mas antigamente se estofar era um absurdo, não era? É, sofá pra três mil reais, né? É mesmo? Estofado, estrutura trabalhada. Antigamente era feito à mão, agora você já usa a máquina. Tá. Entendeu? Foi feito uma quantidade grande de tecido, de espuma, de marfim, produzir inseto pra poder abaixar o custo. E vendendo isso daí. Dá mil e oitocentos reais. São mil e oitocentos, não é? São mil e oitocentos, não é? Quatro à vista, na vista sai mil e quinhentos. A gente dá um preço maravilhoso. Você ouviu o nosso papo aqui? É um segredinho. Vai pro ar tudo, tá, Reza? Mas olha o que a gente tá falando. Esse sofá, gente, esse conjunto de sofá era caríssimo. Era um luxo você ter um sofá desse. Hoje ele tá extremamente acessível. Como o Reza falou, isso aqui é madeira marfim trabalhada. Quer dizer, a madeira tá aparente, você tá vendo. Não é aquele pinos que vai dentro, você não sabe o que que é. Madeira marfim. A estrutura tá exposta. Tá exposta, você tá vendo. Olha, isso aqui é espuma mesmo, tecido bárbara, acabamento em marabu. Seis parcelas de 308 aqui na Casa Decorada. E agora é com outros tecidos. Tem outros tecidos nesse mesmo valor. Então é um senhor estofado. Olha essa cama. Se você tá querendo mudar de cama, dá uma olhada. Essa tá em pátina, uma cama de casal também belíssima. Toda madeira trabalhada. Sai seis parcelas de 146 reais. Eu acho, sinceramente, que hoje, pra você comprar uma peça de qualidade, ficou muito mais facilitado. Se você parar pra pensar e tirar aquela ideia que a gente tinha antigamente de, ó, isso é peça pra milionário. Mas depois você tem que valorizar o seu dinheiro. Comprar um negócio que vale, mas que dure. Com certeza. Lá atrás você tem um showroom ainda com uma grande variedade de guarda-roupa e camas. Preços, olha, excelentes. Casa Decorada tem vários estilos diferentes. Isso é genial. É o maior showroom de dormitórios. 2640472, Avenida Salim, Faramaluf, 3001, Tatuapé. Todos os dias abertos, inclusive domingo, das 10h às 17h. Casa Decorada, uma graça de decoração. Uma decoração gostosa. E Mogi das Cruzes, dentro de 30 dias estamos aí. Vem buscar a sua, tá aqui te esperando. Vem buscar a sua, tá aqui te esperando.